Eu já tô muito mais solta do que eu tava no começo, entendeu? Por exemplo, quando você ia, eu sabia que ia rolar outros assuntos, sabe? E aí eu ficava, meu Deus, meu Deus, eu não posso falar sobre isso. Só que você foi e eu não me fechei pra nada, né? Pra nenhum tipo de assunto. E eu tento fazer isso com outros convidados também. Quando chega nesse assunto, é claro, quando volta pra mim em específico, eu não falo da minha vida pessoal. Mas conversar sobre isso, já tô desbloqueando total. Eu converso, eu pergunto, entendeu? Quando o foco é em mim, eu ainda tenho bloqueio. Mas se é o foco no convidado e quem tem que orquestrar somos nós, eu e a Cris, eu já desbloqueei. Entendi. Então vamos pouco a pouco. Devagarzinho. Devagarzinho. Logo, logo, vocês vão ver o que eu vou tá dançando pelada na meia. Nossa, quando que vai chegar esse dia, me avisa que eu vou marcar na agenda? É brincadeira, tá? Não nos cobrem que nem o pack do pé. Ah, é um pack do pezinho, tu vai ter que sair. Pô, quanto que a gente conversou disso? Quando eu estive no Vênus, faz quanto isso aí? Foi tipo em junho? Sei lá. Faz um tempo. Faz uns três meses. Não foi tanto tempo depois que o Proz estreou. É. Então já vai fazer quase uns três meses. É. Não, a gente vai fazer isso daí, a gente vai marcar um espada aí pros pés. É verdade, né? Tem o espada aí dos pés. Bonitinho, a gente vai fazer a sessão e vai vender na plataforma. Nossa. A galera tá até agora achando se é brincadeira ou não. Deixa na interpretação deles. É, eu tô levando a sério. É, mas é bem. Tá bom. A Cris também, a Cris também. A Cris também, então tá bom. Mas essa... Como é que eu vou dizer? Tá, gente, eu tô alcoolizada já. Desculpa aí, as palavras estão fugindo. Uma taça de dromel. Tá fraca, hein, M? Tô... Sou fraca pra bebida. Ó, viu? Eu sou fraca pra bebida. Só que daí as palavras difíceis começam a fugir da minha mente. Mas essa trava, assim, ela repercutiu de alguma forma na sua vida... Em relacionamentos também? Sim. Sim. Sempre pensando no que vão achar. Que bosta!